Lançado o edital para licitação do projeto básico e executivo da pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao projeto de irrigação formoso no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. O valor estimado para a contratação dos insumos e serviços de engenharia previstos nessa fase do projeto é de R$ 284 mil. O edital encontra-se disponível no portal Compras Governamentais www.gov.br barra compras e no site da Codevasf licitacão.codevasf.gov.br barra licitacões. Os interessados também podem ter acesso na Secretaria Regional de Licitações da 2ª Superintendência Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.